Bom dia, meu povo. Hoje é quarta-feira. Tô com sono, galera. Acordo cedo. Hoje é 5h45 da manhã. Eu vou aproveitar agora. Tomar um banho pra dar uma. Acordada, vou despertada. Bom dia pra vocês. Nada como um banho, gente. Necessitadíssimo. Nossa Senhora, eu sou outra pessoa. Amém. As crianças estão ali na sala. E eu vou aproveitar, gente, agora. Que eu tô me arrumando. Ai, maravilhoso. E resolver umas coisas de trabalho. Aproveitar que tá cedinho ainda. São 8h10 da manhã hoje. E aí hoje eu tenho que levar eles na natação. Eu ia levar o Bernardo. Hoje ia ser o primeiro dia de natação dele, né, no caso. Mas ele tá com uma gripinha. Aí eu falei, ah, acho que não vou levar não. Aí só vou levar as crianças. É 9h45. Mas, enfim. Tô de laranja. Eu vou aproveitar e resolver coisas, gente. Porque senão depois fica uma loucura. Bom dia, gente. Olha quem tá aqui. O Bernadinho. Oi, Bernadinho. Tá me assustando? Não sei lá, não. Mamãe tá aqui tão gostoso. Tá bom? É o Bernadinho. Cadê os irmãos? Ele é o quarto da bagunça? Tem brinquedo ali pra você, Bernadinho? Tem brinquedo, meu gordinho gostoso da mamãe? Ai, que lindo. Ele fica de blusa, gente. Tem brinquedo aí, Bernadinho? O que que tem aí de brinquedo? Conta pra mamãe. Coisa linda, mamãe. Cadê? Gente, vim aqui na brinquedoteca com o Bernardo. Né, filha? Ele tá, olha isso. Ele tá muito safado. É, ele tá subindo sozinho esse negócio aí, né, filha? Enquanto o Henrique aqui tomou a natação. E eu só não fico na natação, porque isso aqui vai querer ficar inteira do quê? Na piscina. E aí não rola, né? Ele tá resfriadinho. Eu não ia pra natação hoje, mas não vai. Olha isso. Meu Deus do céu, filho. Você tá conseguindo. Olha que moço, gente. Não aguento. Ai, tchique, tchique, tchique. Tchique, 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 tchique. Que coisa linda esse neném. Neném. Ah, ah. Onde você vai? Qual que foi? Onde você vai? Fala pra mamãe. Onde é? Ah, você vai ali, Bernardinho? Ai, que independência, gente. Não aguento. Vou ficar com ele. Já prendi o cabelo, gente. Já lavei, já prendi. Mas morreu de calor. Aí, eu vou ficar com eles até umas 11 e meia aqui, mais ou menos. Agora são 9 e 50. Depois eu vou brincar um pouquinho com eles aqui na biblioteca. Porque ele vai fazer as coisas dele lá em cima de trabalho. Então, eu vou ficar aqui com as crianças. Onde você vai? Eu vou ficar aqui. Tchau, Bernardo. Vamos ver se ele vai ou se ele fica. Vamos ver. Tchau, Bernardo. Ah, vem aqui, mamãe. Ah, não vai. Vai, eu fica. Tchau. Vamos ver com a mamãe. Ei, cuidado. Tem muita euforia com o fofuro. Vem, mamãe. Vem. Deixa a mamãe dar um beijo no neném. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Levanta. Ó, caiu. Levanta, minha vida. Vai tudo certo. Fica tranquila. Não precisa correr. Anda devagarzinho, tá bom? Devagar. 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 Isso. Quem aguenta o neném andar, gente? Ai, eu não aguento o neném. Riki, presta atenção. Ó, cuidado. Põe a professora aí, ó. Cuidado, gente. Vamos fazer a natação. Estamos aqui. Estamos aqui almoçando. E aí, o Gui, o Gui, o Gui que tá na sala. O Gui, o Benedinho, dorme no colo do Gui ali, ó. E aí, tá comendo ali, ó. Vendo? A gente vai pro shopping hoje. Vê uma suvinha pra eles, pra gente poder viajar pro Carnaval. Tem falta. Gente, almoçou. Puxou as crianças na escola e agora veio no shopping, né, amor? A gente vai viajar no Carnaval e eles não tem muito... Bolsa de piscina. Que louco, que eu tô com sono. Como chama aquilo? Camiseta de sol. Ai, caramba, eu tô com risada. Camiseta de sol, é. E não, a gente tá suja. Hum. Ai, eu sono. Vida. Um shot da Airbnb. 400 reais. Oh, o Bernardo. Oi, o Bernadinho. Ai, que lindo. Oi. Aqui é tipo top, vê uns conjuntinhos de... piscina assim, ó. Eu gosto de conjuntinho pras crianças. Ai, que lindo esse. Só que ele já tem essa sunga. Olha que linda. Olha a blusa vida do conjunto. Que linda. Da sunga que ele já tem. Nossa, é lindíssima. Amei. Vamos ver como que... Ela vai trazer aqui. Olha. Eu não aguento esse pinto de gente andando no shopping, gente. Tem condições. A gente acabou que não comprou porque... Achei bem caro. A gente vai ver em outros lugares. A gente menina mais moca, gente. Olha. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. O Gui pegou um sorvete. E eu peguei um sucoso. Eu amo esse sorvete. É de laranja, acerola e morango. Quer sair, filho? Quer sair, quer ir no outro? Gente, o Gui já foi pro carro. Que ele já perdi a paciência. Quando chegar em casa, eu mostro o que eu comprei aqui, tá? Comprei... A do Henrique eu não gostei tanto. Mas, assim, não achei o número dele. Então, foi essa mesmo. Parti o caso agora. Então, chegamos em casa agora. E o que você quer? Ele quer passar a mão no Apolo. Vamos lá passar a mão. Ah, tá ao contrário. Quer ver, ó? Papó? Ó, a gente deixou ele aqui porque tava puxando de tinta lá na... Vem aqui, mamãe. O que foi? O que foi? Ali, ó. Vem ver. Mamãe vai tirar pra você o Apolo. Aqui, ó. Olha lá. Vem, papó. Vem desse lado pra ver o Apolo. Vem ver. Vem aqui pra ver o Apolo, B. Aqui, ó. Bernardo. É? Ó, vou fazer uma pipoquinha agora. Vou tentar testar agora com manteiga. Aquela vez eu fiz com o óleo. Peraí, que eu vou pôr depois eu filmo. Precisa fazer a pipoquinha na manteiga. Vamos ver se fica bom. Daqui a pouco começa a estourar, já. Olha lá, ele tá aqui, B. Ó o Apolo. Ai, olha, B. Ele adora o Apolo. Olha lá. Oi, papai. Ele é muito rápido, filho. Ele é muito rápido. Vou começar a fazer o jantar agora, gente. Esse aqui é o meu molho que eu sempre faço, de tomate. Põe um pouquinho de água, tomate, cenoura e couve. Às vezes beterraba, assim. Ah, sabe que eu vou pôr? Brócolis também, peraí. Sabe? O que eu comprei, gente? Vamos lá. Na C&A, eu comprei. Esse short side, eu já tenho um. Que é um azul mais escuro. Eu comprei o Claro, que eu amo ele. Sério, amo. Aí, comprei um livro na Tip Top. Ai, eu gosto dessas coisas aqui, ó. Tá vendo? Verdade é que ninguém te conta, sabe? Sobre a maternidade. Na Riachuelo, eu comprei. Os conjuntinhos das crianças de piscina. Do Guigui, ele ama Bob Esponja. Então, do Bob Esponja, ele vai... Gente, ele vai pirar quando ele ver do Bob Esponja. Olha aqui. A blusinha. E pra combinar, o chapéu. Ai, gente, que fofura. Olha isso. Que gracinha. E pro Rick, eu não achei o tamanho dele. Aí, eu peguei o único que tinha lá do Batman. Eu não gostei muito, mas enfim. Ai, tem uma capa. Você tá brincando. Gente, que da hora. Tem uma capa. Ai, espero que ele curta. Meio fantasia, né? E até um mocinho, o Henrique, que não sei se ele vai curtir. Mas acho que vai, né? Que vem a sunguinha. E a blusinha. O Guilherme comprou uma camisetona grande pra ele. Não sei por que que ele quis. Olha o tamanho. GG, R$29,90. É, essas foram as nossas comprinhas. Puta. Gia de Maria. Ele adora. Eu tô falando isso. Você tá jogando a bolinha, mas a Marrinha não para de latir. Né, Bernardinho? A gente tá brincando aqui. O Gui foi buscar as crianças na escola e levar pro futebol. Porque hoje a gente tem futebol de 4 de sexto. E aqui estamos. Ai, daqui a pouco eu vou pôr o... O Bernardinho tá bem cansado hoje. Porque ele deu muito trabalho de madrugada. E acordou 5h45 da manhã. Então ele tá muito cansado. Ele dormiu um pouco e tal, mas tá muito cansado. E aí eu vou dar jantar daqui a pouquinho pra ele. Depois subir, fazer rotina, banho. Enfim. E botar ele pra dormir. Ai, eu tava guardando roupa, gente. Eu nem mostrei, né? Eu esqueci de mostrar, porque foi bem correria. Falei, Moro, enquanto o molho tá cozinhando, eu vou lá guardar um pouco de roupa. Gente, tão incomodada esses meus filhos. Eu amo. Eu tô achando que ele tá pouco, sabe? A gente fez um mais delicado, digamos assim. Acho que eu tô acostumada com... Agora a gente tá aqui. Oi, Bernardinho. Hora do jantar do neném. Tá gostoso o macarrão? Tá, meu amor? Ele ama, gente. Esse macarrão que a mamãe faz. Ops. Essa carninha com macarrão. Ai, ele adora, né, minha vida? Quer, meu amor? Vou te dar. Tá bom? Tem que baixar aqui, ó. Desenho? Enquanto eu tento guardar as roupas, o Bernardo tá se divertindo em colocar os sapatos aqui dentro. Mas já guardei tudo. Agora só falta achar os pares de meia aqui, gente. Pra poder guardar. Enchendo a banheira aqui. É a hora do banheira do meuzinho. Agora eu vou colocar ali pra dormir. E é, já arrumei tudo aqui no quartinho dele, ó. Já separei o pijama. Já fiz tudo aqui, ó. Faldinha. Daqui a pouco já vai trocar. Vou tirar esse negócio aqui. Que tinha isso. Agora é a hora de botar o neném pra naná. Arrumando só aqui. Ó, o Bernardo na cama. E eu esqueci de filmar. As crianças chegaram. Já dei jantar. Já tô arrumando aqui as coisas. Pra subir. Eu dei de cedo, gente. Eu durmo cedo. Descongelei já. Frango pra gente fazer esse droganol. Tá manhã. Agora eu vou levar. Ai, faltou limpar a mesa. Coloquei alguma louça na máquina. Também pra máquina de lavar louças. Já enxergar a fina das crianças já. Agora. Passar só um paninho. Só pra mim. E sabe o que eu preciso aprender, gente? Colocar. Eu não coloco toalha. Nem jogo americano. Preciso aprender a colocar. Porque suja toda hora. Enchi. Macarrão aqui. As crianças chegaram morrendo de fome. Aí já ajeitei tudo. Tipo, já coloco sempre. Quando eles chegam a lancheira deles pra lavar, sabe? Pra manhã já tá limpinha. Agora vamos subir. Agora ainda falta guardar algumas roupas cuecas que faltam do Maradonis. Enfim. Eu vou... Gente, eu vou tomar banho. E vou descansar. Então eu vou encerrar o vlog por aqui. É isso. Hoje, quarta-feira. Nossa rotina de quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Beijo. Tchau.